56, meu nome é Avanir! 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 Tenho certeza que o senhor telespectador já ouviu esta frase antes. Ele entrou na política através de outro médico, o doutor Enéas Ferreira Carneiro. Meu nome é Enéas! Terceiro colocado nas últimas eleições presidenciais e virtual candidato à presidência este ano. Meu nome é Enéas e minha candidata prefeita é a doutora Avanir! Meu nome é Avanir Nimitz, médica, professora de medicina e candidata prefeita pelo PRONA. Nesta comemoração de um novo ano, é preciso refletir sobre nós mesmos, pois no mundo de hoje não é mais admissível a segregação. Os homens, a cada novo tempo, mais se agregam com um só objetivo, a busca do sentido da vida, a verdadeira razão de viver. Nós não somos seres isolados. O homem não deve mais ser lobo do homem. A busca do sentido da vida inclui fraternidade, fidelidade, amor, paz, harmonia, esperança, fé e união. Durante séculos, a história nos mostrou guerras, catástrofes, epidemias, injustiças sociais, violência. É preciso fazer uma nova história, um novo paradigma. Nós, do PRONA, acreditamos na possibilidade de um outro homem que crê, que tem fé, sabedor da grandeza do Criador que, por sua graça, nos concedeu este trânsito no mundo para fazermos a nossa essência. A missão do novo homem é ser no mundo, é fazer a história, é unir e não desunir, é buscar a plenitude. É com esta convicção que saúdo o novo ano para que se possa inserir, neste novo tempo, estes ideais agregadores. Se no mundo físico é impossível a verdade absoluta, pela crença saberemos buscá-la no nível metafísico. Pois só a verdade que nos é concedida pelo Criador nos possibilita a liberdade. A liberdade de ser para completarmos o nosso ciclo histórico existencial. Que a paz esteja conosco. A liberdade de ser para completarmos o nosso ciclo histórico.